NET FUNK Versus GELF NET Android otimizado Sim Vou vim aqui RAPTUROS CODOS E CODOS 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 Eu entrei no GME Eu apertei E Beleza Tá de boa Ai para Eu deventei aqui Se eu não me engano 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 Entrando aqui Vai ter Linel E com Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.